A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós não queremos acertar com graças Esses dedos que estão por revelar Nós perdidos, estamos a cantar Mesmo não estando a acreditar Procura servir toda a verdade Procura servir toda a energia Procura servir toda a energia Procura servir toda a energia Nós perdidos, estamos a cantar Mesmo não estando a acreditar Procura servir toda a verdade Procura servir toda a energia Procura servir toda a energia Procura a tua sensibilidade Segue a luz que é a tua guia Procura servir toda a energia Procura servir toda a energia A CIDADE NO BRASIL 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 Depois de ir o Santo Antônio, e que vocês já estão cansados de dar aos braços e de bater palmas, enfim, vamos dar uma repousada aqui, uma repousada, uma balada muito bonita que eu tenho, do meu disco interior, que se chama É Tarde Para Voltar. E as calças sujas, não faz mal, é o trabalho. É Tarde Para Voltar E as calças sujas, não faz mal, é o trabalho. Pois tu, oh mãe, teu amador É tarde para voltar E não é fácil acreditar Que todo o dia acabou Que todo o amor se perdou É tarde para voltar E não é fácil acreditar Que todo o dia acabou Que todo o amor se perdou Que todo o amor se perdou Sempre quis que tu ouvia Me dissesse que só perdiz Nada sabia que tu estavas triste Só nunca perdi o que tu estavas A sentir por mim e por nós Eu só sei que és pelo homem que o amou Tu e eu Tivemos todos os momentos de paixão Tu foste só O tomou tudo no coração E toda vez que o amor já terminou E eu voltou Sei que o dia postou Que eu amei É tarde para voltar E não é fácil acreditar Que todo o dia acabou Que todo o amor se perdou É tarde para voltar E não é fácil acreditar E não é fácil acreditar Que todo o dia acabou É tarde para voltar É tarde para voltar E não é fácil acreditar Que todo o amor É tarde para voltar Obrigado Obrigado E agora sim Vou dedicar esta próxima canção A todas as mães que estão aqui E à aquelas que não estão aqui presentes entre nós Nós sabemos que pode ser para aqui no nosso coração A todas as mães do mundo Beijo E as mães do mundo Amém. Ai, que saudade, eu ganho de ti, da nossa casa, amor, que eu lá vivi, das nossas noites lindas a cantar, velhas histórias a decorar. Então eu fiz para nós esta canção, fala do amor em nosso coração, e eu cantarei até ver o meu lar, quando eu lutar. Amém. 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 Ai, que saudade, eu ganho de ti, da nossa casa, amor, que eu lá vivi, das nossas noites lindas a cantar, velhas histórias a decorar. Então eu fiz para nós esta canção, fala do amor em nosso coração, e eu cantarei até ver o meu lar, quando eu lutar. E aí, o amor. E a música, que neste momento já está no why, graças a Deus, não, graças a vocês. Chega para cá. Chega para lá. Mas antes disso quero ouvir-vos cantar. Chega para cá. Chega para lá. Espetáculo. Aqui há fora que sabem. Um dia atrás não assistiu nada. Pelo menos não ouvi nada. Mas vamos a isso, maestro! O que eu quero é por todo o mundo alegrar. Se realmente queres dançar, tens a minha frente. Sentirás a sensação de nunca mais será. Esta dança é como um chão, todo o mundo é feito. E a chapa, o rão de bem, é só me curar. Esta dança é a sensação da música de rime. Essa pressa é a sensação. Chega para cá. Chega para lá. Chega, 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 chega já. Chega para cá. Chega para lá. Chega, 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 chega já. Chega para cá. Chega para lá. Chega, 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 chega já. Chega para cá. Chega para lá. Chega, 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 chega já. Estou de ser homem, mulher ou outra criança O que conta é que só nos queres Esta dança é como estar no mundo diferente E achar por outro que queremos continuar Esta dança é a prova de nós que queremos A certeza é que caminhamos com o seu lar Xe que o cara, 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 x O que é isso? 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 O que é isso?